Júlio Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, fazendo rock rural Cocoricó, o Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocoricó, o Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocoricó, cocoricó I have often dreamed of a far-off place Where a hero's welcome would be waiting for me Where the crowds will cheer when they see my face And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be I'll be there someday I can go the distance, I will find my way If I can be strong, I know every mile Will be worth my ride When I go the distance, I'll be right where I'm I'll be right back I'll be right back I'll be right back I'll be right back In the jungle, the mighty jungle The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle Nós somos um por todos Nós somos todos por um E nos bons e maus momentos Lutaremos sempre juntos Nós somos todos entremente Como irmãos dessa vida Nos queremos muito bem Somos uma grande família Nos sentindo sonhos pra frente Estamos viva, viva Mas todas as pessoas que sentem Estamos viva, viva Somos todos a levantar a mão E nos nossos lindos e nos nossos lindos Viva, vida Viva, vida Viva, vida Viva, vida Viva, viva A vida Isso é uma maravilha, somos todos diferentes Deus a terra cresce, a harmonia sofrente Somos nós e vocês, somos tudo, tudo bem Nós estamos sempre juntos, o passado e o presente Muitas fotos que pela manhã que virá, viva a vida E que nunca com a esperança ficamos viva, vida Somos todos vai tocar as mãos e cantamos sobre a mãos Viva, vida, viva, vida, viva, 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 viva Viva, viva Viva, vida, viva, viva Levas a perguntar Levas a perguntar Música 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 Música